Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje a gente vai fazer um Gastando Ava Coins aqui no Avaquim Life. Já peço pra que você deixe sua curtida aí embaixo, se inscreva caso ainda não seja inscrite e ative o sininho pra não perder nenhum envio desse canal maravilhindo. Gostaria de começar esse vídeo dando boas-vindas pras pessoas novas que chegarem no canal por ele. Bom gente, como vocês viram num vídeo que eu publiquei no canal, eu fiquei um mês sem jogar Avaquim e nesse período aí várias coisas aconteceram dentro do jogo, que a galera foi me avisando, vários itens foram lançados, então eu vou fazer esse Gastando Avaquim hoje exatamente por causa disso. Não tô fazendo esse vídeo pra me achar coisa do tipo, se vocês pegarem os vídeos anteriores faziam bastante tempo que eu não pegava um gift card. Já quero avisar pra vocês que os métodos legalizados de ganhar Avaquim dentro do jogo são trabalhando no café, pegando no Egito, nas ofertinhas ali em grátis ou comprando mesmo os Avaquim. No caso, eu comprei os Avaquim num gift card da Google Play. Só queria avisar mesmo pra caso você venha me perguntar como eu fiz pra pegar esses Avaquim, porque sempre que eu faço vídeo assim, tem gente que vem me perguntar. Faz bastante tempo que eu não faço vídeo de comprinhas, eu acho que vai ser bem legal atualizar o guarda-roupa hoje com vocês. Eu sei que algumas coisas eu acabei ganhando aqui, depois a gente vai abrir esses presentinhos, mas hoje eu quero realmente focar no que eu acabei não ganhando. Vou entrar na loja aqui, eu tenho dois objetivos nesse vídeo na verdade. O conjunto novo de animação, eu fiquei apaixonada por ele, eu achei ele maravilhoso e eu tô acreditando muito com pra ele. E eu também quero uma asa nova, porque a minha asa é branca e eu queria uma asa que fosse... Na verdade, eu tô em dúvida entre duas asas, essa asa de dragão aqui e essa colorida, mas eu acho que eu vou acabar ficando com a colorida mesmo. Porém, entretanto, todavia, eu vou comprar primeiro tudo que tem de novidade nova aqui em que eu gostei, e depois a gente vê se sobra dinheiro pra asa ou pro conjunto, porque às vezes não sobra e eu não quero só comprar mais um conjunto, porque aí já vai vir, sim, meia vacões e já acabou tudo. Eu sei que tem item novo em chapelaria e coisa que eu tinha gostado pra caramba. O primeiro item é esse chapéu sistema solar da Delirious, eu vou comprar ele. E tem coisa da Delirious que eu gostei. Então já entrei na loja deles aqui e vou olhar os conjuntos novos que eles lançaram. Na verdade, tem um conjunto bem específico, que é esse aqui, o conjunto emissário cósmico. Gente, eu fiquei louca nesse conjunto quando eu vi ele. Eu fiquei apaixonada e ele não é um conjunto caro, meu, ele é 899 e ele é lindo, gente, já vem até sapato. Então, assim, eu acho que se tem um item novo aqui em que vale a pena, é esse conjunto. Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês comprariam com 30 mil avacões. Vai dar 32 mil aí, na verdade, né, a gente tem uma coisa mais ou menos assim. Mas eu queria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês fariam com esses itens. A gente tem aqui alguns tops em venda, esse top é bem bonito, talvez eu pegue ele, eu não sei. Mas a parte de novidade parece que já saiu aqui da vequinha, eu não sei. Olha, tem várias coisinhas da Cloud9 em venda, eu acho isso bem interessante. Aqui já tem alguns dos conjuntos novos, eu vou dar uma olhadinha, eu vou colocar já assim e aí eu vou passando pro lado. Esse vestido aqui eu gostei, mas ele vem com esse sapato, eu achei esse sapato um pouco zoado. Vamos dar uma passadinha aqui pro lado. Eu gostei das estampas, mas essas roupas são muito fraquinhas, eu acho. O que vocês acharam dessa marca nova do Avaquim, das duas marcas novas? Ai, gente, eu acho que não fez muito meu estilo não, viu? O único problema é que as coisas que eu tinha realmente gostado, elas já saíram do novidade. Então eu não tô tipo achando todas elas. Eu deveria ter anotado, mas eu não fiz isso. Acho que realmente eu vou ter que ir por marcas aqui e ver as coisas mais ou menos diferentes que eu encontro. Vamos ver aqui um pouco da foto também. Eu acho que da foto não tem nada, tem aquelas coisas ali do Santa Mônica. Da Cosmos a gente tem... Olha, tem os itens de Halloween já que voltaram. Gente, tem muita coisa, mas eu fico meio perdida, sabe? Ah, lembrei da Marie que tem coisa nova, que eu quero olhar. Aqui da Drop Science já não está mais aparecendo pra mim as coisas novas, embora esteja escrito ali que tem coisa nova, não tá aparecendo. Da Mundial também não tá aparecendo da Emboss. Aqui da Marie que eu sei que tem biquinis novos que eu achei maravilhosos. Isso aqui, gente, é muito minha cara. Esse é outro item que eu acho que vale super a pena, tá 899. Tipo assim, não é um item super barato, mas é um item bem bonito e tá um preço bom. Tipo, esse maior aqui, ele é bonito, sabe? Mas aquele outro lá tá muito mais legal e tá muito mais barato. Esses outros aqui eu vou pensar. Esse aqui é novo também. Gente, tá muito linda essa coleção da Marie que... Tá tipo bem aquelas de Galáxia, sabe? Que todo mundo pagou super pau e que por sinal eu também paguei. Eu acho que eu vou até acabar comprando outro biquini de Galáxia aqui porque ele é muito bonito. E vocês vão lendo os nomes aí embaixo pra acompanhar direitinho. Olha, os cabelos vão sair da loja. Os cabelos limitados, será, gente? Será? Não sei, hein? Tô pensando porque aí depois vai virar tipo item raro, né? Porque ninguém mais vai ter. Esse cabelo eu tinha gostado no dia, mas tipo, olhando agora eu achei ele um pouco zoadozinho. Então vamos continuar com as outras coisas. Eu sei que tem muito móvel novo também, mas eu fico com muita dó de gastar em móvel. Eu acho que eu vou passar dessa vez. E eu acho que também vai dar pra gente pegar a asa, viu, galera? Porque, olha, tá? Não tem tanta coisa assim. Eu achei que eu tinha gostado de muito mais coisa. Nossa, gente, eu tô perdida, tá? Perdida, vocês não têm noção do quão perdida eu tô. Tipo, na hora eu achei tudo, sabe? Agora eu não tô achando nada, é muito estranho. Essa coleção aqui não tinha. Olha, inteira de máquina de construção. Legal, Avaquim. Gente, aí, ó. Ouro Boros. É uma coleção inteira na máquina de construção. Dá pra vocês fazerem. Eu gostei da camiseta, cara. De verdade. Bem bonita, bem legal. Dá uma olhada aqui nos pacotes, ver se tem alguma coisa interessante. Porque às vezes sempre tem, né? A gente pode ver as posses também. Ah, estilocada de sereia da Claudinei. Eu já tenho muita coisa nessa coleção. Então não vai nem rolar, tipo, pegar o resto. Eu vou ver se eu não acho algum topinho, alguma coisa aqui. Porque tá tudo na promoção, né? Tipo, esse vestido é bonito, mas eu não sei. Eu não sei. Tipo, eu tô bastante em dúvida. Isso aqui faz conjunto com esse top? Ou é o outro top? Ou pode ser qualquer um? Eu nem sei mais. Mas enfim, a gente tem aí um conjunto da Claudinei. A gente tem aquele conjunto da resolução de verão. Mas eu acho, tipo, ele bem dispensável. E aqui a gente tem as coisas normais mesmo. Ah, eu lembrei de outra coisa que eu queria. Que é a mochilinha de ETzinho. Cadê a mochilinha de ETzinho? Aqui. Ela é bem baratinha, mas ela é super bonitinha. E as pessoas que querem entrarem no meu perfil agora não vão entender nada. Porque eu tô toda vestida de maluca ali. Tem umas coisas muito bonitas novas na Vaquim, gente. Eu fiquei, assim, tipo, chocadérrima. Essas coisas aqui da Cosmo também são bem legais. Mas é, tipo, bem Brasil, assim, sabe? É um negócio bem brasileiro. Bem samba. Acho que na parte de gola não tem mais nada, realmente. Vocês também são assim? Tipo, vocês montam uma lista? Ou vocês olham um monte de coisa super legal no Vaquim? Aí a hora que vocês tenham vacões pra comprar, vocês ficam, tipo, totalmente perdidos? Deixa aí pra mim nos comentários. Porque eu tô me sentindo, tipo, muito perdida. Gente, ficar sem jogar muito tempo é muito estranho, de verdade. Tenta ficar uma aí sem jogar a Vaquim e me conta aí nos comentários. Na verdade, conta aí pra mim nos comentários quanto tempo vocês conseguem ficar sem jogar a Vaquim. Ou qual foi o seu recorde? Acho que eu vou comprar esse cabelo também, porque todo mundo gosta dele e ele é bonitinho. Acho que vai combinar com os lookinhos que eu tô fazendo. E pelo andar da carruagem aqui, realmente a gente vai conseguir comprar o conjunto e a asa. Eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade em relação a isso. O pior é que eu gostei desse vestido, então eu vou acabar pegando ele. Chama Vestido Origem da Prevail. Não sei como fala o nome dessa marca, mas tô tentando aí falar pro vídeo. Gente, eu acho que aqui é só. Eu vou melhorar nas animações, alguma pose, alguma coisa mais diferente, assim, sabe? Pra ficar bonita no perfil. Sempre bom ter pose nova pras thumbs. Eu vi uma pose no perfil de uma pessoa, tipo, muito linda, mas eu não lembro o nome dela. Eu acho que eu nem tenho aquela pose. Queria que vocês deixassem aí nos comentários recomendações de pose para a minha pessoa. Pose legais pra thumb, poses aí pra fazer as capinhas, pra tirar umas fotos bem legais nova Kim. Deixa aí pra mim tudo nos comentários. Se você tiver qualquer sugestão aí de item que eu posso também comprar nova Kim, que seja legal, que você use e que você talvez não veja muitas pessoas usando. Deixa aí pra mim tudo nos comentários. Vocês podem perceber, eu tô bem sem roteiro, né, nesse vídeo. A gente tá sem lista, a gente tá sem nada. Esse conjunto de animação eu tô muito tentada, gente. De verdade. Eu acho que eu vou comprar minha asa já. E aí depois a gente vê o que a gente faz com aquele conjunto. E vai todos os avacões mesmo. É isso aí. Gente, tem bolsa nova. Que bonita. Olha, meio do Kenya, assim, sabe? Daquela coleção que o Lava Kim fez. Essa asa também é muito linda, né? Mas ela é, tipo, muito mais cara do que as outras. Ela é 5 mil a mais. É, tipo, o conjunto, sabe? Eu acho que as asas poderiam ser um pouco mais baratas. Eu ia ser uma pessoa um pouco mais feliz. O problema é que eu gostaria de ter uma cor de cada, sabe? Tipo, eu gostaria de ter uma dessa. Gostaria de ter uma dessa. Eu acho que a mais legal, realmente, é asas de dragão, né? Eu acho que vai ser a mais interessante aí pra gente colocar no perfil. Se bem que tem essas outras asas que são maiores também, que as pessoas normalmente gostam bastante. Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários pra mim se você é tinhasa pequenininha, tipo essa aqui. Ou se você é do time asa grande, tipo essa aqui. Qual tipo de asa você prefere pra colocar na sua avatar? Eu vou acabar comprando a do Spectro, porque eu acho que é a mais bonita mesmo. E já foi todos os meus avacoins. E só ganha 750 de XP. Olha, isso é uma pacifaria sem tamanho. Eu vi agora que tem uns sapatos super legais pra pôr na máquina de construção. Tipo, esse sapato de salto pele rosa. Eu vou deixar ele de salvo aqui, porque eu vou colocar ele na máquina depois. E agora eu quero saber de vocês se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo montando looks apenas com itens da máquina de construção aqui do Avaquim. Se você quiser, deixa aí pra mim aí embaixo, que vai ser muito importante. E aí eu trago pra vocês. Ou um vídeo de modinho montando looks baratinhos, coisas desse tipo. Outra coisa que eu também fico super confusa é dança, gente. Eu nunca sei qual dança comprar. Essa aqui parece ser bem legal, a Natua. Mas ela é meio dura, a avatar. Tipo, fica um negócio meio estranho. As danças da Drop Science, no geral, são bem legais. Se você tiver também recomendação, pode deixar aí nos comentários. Eu sei que eu peço bastante pra vocês deixarem as coisas nos comentários. Mas eu sempre faço isso mesmo. Se você tá gostando desse vídeo também, já deixa essa curtida aí embaixo, porque ela é muito importante e me ajuda demais. Eu lembrei do nome de algumas coisas que eu queria. E eu já vou colocar aqui, porque, né, a gente tá meio que perdendo um pouco de tempo. A primeira que eu queria é essa fantasia de cubido apaixonado, que ela é muito fofinha, da Cosmos. E ela já vem, tipo, uma babyazinha ali. Então, se você quiser uma roupa com asa, essa roupa aqui é uma boa. E ela é super fofinha. Esse aqui, top amarrado louca por ouro, da Drop Science, que ele é bem bonito também. Olha que legal, ele é em laranja, super tendência. Tem outro top da Drop Science, que é esse aqui, top amarrado, boa demais também. Essa jaqueta eu tinha visto, ela é super grandona, mas ela é bonita. Chama jaqueta colchada de veludo cruzamento, da Front Row. Essa calça eu tinha visto também da Foal, que chama Calças Camufladas com Cordão. E eu entrei na minha galeria, porque eu tenho o print de todas as coisas que eu quero aqui no Avaquim. E aí acaba ficando perdido lá. Vocês também fazem isso? E pelo jeito o conjunto já foi pro espaço, né, gente? Porque não vai rolar comprar nesse vídeo. Mas tudo bem, tudo ótimo, vamos fazer compras decentes. Tinha esse topinho também, da Dynamite, que é um top, tomara que caia de couro sintético, que é bem bonito também. Vou entrar na loja da Delirious de novo, pra ver se eu não acho mais a área interessante, porque a marca realmente tá bem legal. E dos itens novos, parece que eu só vi dois, eu não tenho certeza. Não, esse aqui já não é item novo, não. É, eu acho que realmente, tipo, de conjunto legal, foram aqueles dois novos mesmo. O que eu ganhei no caso, e o que eu comprei nesse vídeo. Mas eu acho que da Delirious não tem mais nada que seja, tipo, super interessante. Ah, gente, eu acho que vai ser isso, sabe, o vídeo. Não tem mais nada aqui que eu ache muito interessante pra comprar. Tem algumas poses que são bonitas também. Então, enquanto eu vou olhando aqui, eu encerro o vídeo de hoje. Eu não gastei todos os avacões, mas eu acho que eu fiz um bom proveito deles. Realmente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever, deixar sua curtida, compartilha com algum amigo ou amiga, trai essa pessoa pro canal. Se você tiver recomendação de qualquer item, fica à vontade pra deixar nos comentários pra mim. E me conta aí o que você achou das minhas comprinhas. Você acha que eu gastei os meus avacões bem? Como você gastaria os seus avacões? Deixa tudo aí pra mim nos comentários. E é isso, meus queridos. Com essa roupa nada a ver com nada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, adoro vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend